A declaração do ex-presidente do Banco Central nos governos Lula, Henrique Meirelles, de que o rombo deixado pelo governo Jair Bolsonaro é de 400 bilhões de reais, turbinou as postagens no Twitter e nas redes sociais com a hashtag JairQuebrouOBrasil. O termo foi o mais mencionado nas redes em toda a sexta-feira e também durante o dia deste sábado. Na minha avaliação, o tamanho do buraco deixado é mais próximo de 400 bilhões de reais, estimado por entidades independentes, do que dos 150 bilhões que o governo está falando, disse Meirelles, que também foi ministro da Fazenda de Michel Temer. A primeira PEC de Bolsonaro para contornar o teto foi em setembro de 2019 para não contabilizar as transferências de recursos federais para estados e municípios beneficiados pela repartição da sessão onerosa do pré-sal, impacto de 46 bilhões de reais nas contas. Em dezembro de 2021, com a PEC dos precatórios, mais 44 bilhões de reais. A terceira PEC foi aprovada em dezembro de 2021, 81,7 bilhões de reais. E a quarta e mais conhecida delas, a chamada PEC Kamikaze, em julho passado, bem na época da discussão da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, com claro objetivo eleitoral. Numa manobra ilegal e criminosa, permitiu a Bolsonaro comprar votos às pressas por meio de benefícios sociais a um custo de 41 bilhões a mais do que previu o teto. Um rombo fiscal sem precedentes, disse a economista Mônica de Boa. O Bolsonaro, além de todos os crimes, também vai ter um crime de responsabilidade a mais para responder em relação a esse descontrole. Quebrou o país para se reeleger, não se reelegeu e essa bomba vai ficar com o Lula. Como é que você tem visto o que está saindo sobre as possíveis soluções para contornar não só esse rombo, mas também garantir que as promessas feitas pela campanha do Lula sejam executadas? Manutenção do auxílio e demais propostas. Era inevitável que a solução desse conta logo a partir de janeiro. Porque você tem o Bolsa Família, o ex-auxílio, que vai ser pago a partir de janeiro. Isso precisa ter continuidade. E você tem aí uma situação que mesmo durante a campanha já foi colocada como emergencial, de faltar dinheiro em determinadas áreas e que vai precisar de investimento rápido. Por exemplo, o merente escolar foi uma das coisas mais citadas. que está sem... O merente escolar não tem um reajuste há dois anos aí e tem gente dividindo tudo. O pouco que vem, está dividido entre estudantes. E tem lugar servido só bolacha aí, que suco. É uma vergonha total. Outra coisa que deveria entrar logo desde o primeiro dia, e já estão falando nisso, é o reajuste do salário mínimo. Também quatro anos sem reajustes e já deve-se marcar um reajuste logo no começo de janeiro. Então, você tem uma série de despesas que são imediatas, que precisam ser feitas a partir de janeiro. Você não vai ter tempo de retirar teto de gastos, fazer todo o orçamento secreto, fazer todo o diálogo para se acabar com o orçamento secreto ou utilizar esse dinheiro de outra forma. Então, você vai... E outra coisa, você não pode incorrer em crime de responsabilidade fiscal. Embora esse teto já esteja furado há um bom tempo, e sempre com o objetivo eleitoreiro, e nada de política pública real, de um programa real de combate à desigualdade, à fome, a gente sabe que o Lula fazendo isso, o PT fazendo isso, vai ser diferente. Então, você não pode incorrer em crime de responsabilidade fiscal. Essa saída do MAPEC já demonstra a capacidade de diálogo e articulação com o Congresso que o Lula sempre teve e que já está demonstrando ter o governo petista com o Congresso já antes mesmo de assumir. A declaração do Pacheco hoje foi uma clara demonstração disso, né? Exatamente. O Pacheco já, por cima, no Senado, ele já praticamente garantiu. E o pessoal lá dentro sabe disso, né? A gente... É verdade. Nós temos um Congresso de centro-direita, basicamente, que elegeu muita gente ruim, a gente fez bastante crítica a isso. Mas de núcleo duro, desses fanáticos direitistas, bolsonaristas, você tem uma parte mínima, né? O resto é centrão, centrão mesmo, estirpe, raiz, e que a gente sabe que eles querem se alocar, eles querem cargo, influência, verba, participar de alguma forma, e vão se realocando, eles vão fazendo política. Eu não tenho muito... Eu acho que foi o Azenha que falou durante a semana, muita gente falando sobre o medo de se lidar com esse Congresso e como conseguir dinheiro e tal. O Azenha falou, eu estou vendo esse medo de vocês, são muito novos, são muito jovens. O Lula vai dar uma volta em todo mundo, com política, fazendo política. Envelhece um pouquinho, lembre mais para trás, vocês vão ver como é que ele faz. Ele faz mesmo. É verdade. Esse é o ritmo, né? É o ritmo de uma normalidade que nós perdemos aí há uns seis anos e não lembrávamos mais. E aí Legenda por Sônia Ruberti